Esse caso entrou aqui na UPA pediátrica de Anápolis ontem à noite, Oloares, e o que aconteceu? De acordo com a unidade, de acordo com o que foi apurado, a criança chegou, então, essa bebê de apenas 6 meses, com cerca de 30 hematomas pelo corpo e praticamente desacordada, ou seja, quase morta. Isso chamou a atenção da equipe médica, que teve que acionar posteriormente um socorro mais preciso, tanto que ela foi transferida aqui de Anápolis para o UGOL, em Goiânia, por causa do estado de saúde. Vou conversar agora com a enfermeira-chefe aqui da UPA pediátrica, Vanessa Guzmão, para dar mais informações sobre o protocolo, a entrada dessa criança, dessa bebê, aqui na unidade ontem à noite. Boa tarde. Boa tarde. Ontem essa criança deu entrada na unidade, trazida pelo corpo de bombeiros, e após o primeiro atendimento, em caso suspeito de violência doméstica, física, nós acionamos o conselho tutelar. Isso é um protocolo que é da unidade, que é de todas as instâncias do município de Anápolis. No caso, como ela chegou aqui, teve que procurar um suporte em Goiânia, no caso dela. Quer saber que o estado dela é bem... Como que nós somos a unidade de pronto atendimento? Nós damos o primeiro atendimento, estabilizamos a criança e encaminhamos a criança para a unidade de internação, onde que tem uma melhor assistência, uma equipe multiprofissional para dar atendimento a essa criança. Então, nesse momento, então, a equipe teve que chamar a polícia e também o conselho tutelar, de acordo com o protocolo, né? De acordo com o protocolo, nós acionamos o conselho tutelar. Ok, muito obrigado pelas informações. Falando ainda nesse caso, Luares, eu vou conversar agora, vou higienizar ao vivo o nosso microfone, com o conselheiro, o Miqueias, por gentileza, Miqueias, o Miqueias Duarte, ele que está acompanhando o caso. Vocês vieram aqui ontem à noite ainda, a criança teve que ser levada para o gol, por causa do estado de saúde, que ela chegou praticamente morta. O pai disse alguma coisa, a mãe, o que o conselho tutelar apurou até este momento, por causa da agressão dessa criança? Então, acionados pelo hospital e também pela polícia militar, com o pai nós apuramos o relato de que ele estava com a criança no braço, há provavelmente 15 minutos, e depois a criança começou a cair. Quando ele foi tentar pegá-la, evitar que caísse, ele acabou provocando um mau jeito no pescoço da criança. E logo depois ela começou a dar alguns sintomas, como se fosse convulsão, espasmos, e os bombeiros, pelo que a gente tem o relato na ficha, eles já encontraram ela meio que desacordada. Esse pai, nós acompanhamos no relato a polícia civil ontem na central de flagrantes, e ele repetiu esse relato, que está à disposição das autoridades policiais, e também a criança, nós estamos esperando o retorno dela, após esse tratamento no hospital, para que seja realizado o exame legista, conforme está lá na RAI. A mãe disse alguma coisa para vocês do conselho tutelar, ela não estava em casa, o que ela falou dessas lesões? O que a gente sabe é que foi a mãe que acionou o corpo de bombeiros, a gente não tem ciência se ela chegou a ver esse momento que o pai relatou, mas ela estava em casa, acionou o corpo de bombeiros. Aqui nós não conseguimos falar com ela, porque ela estava a todo momento acompanhando a criança, e ela estava muito emocionada, ela estava assim, como que sem entender muito bem o que está acontecendo, e no atual momento ela que está acompanhando a criança lá em Goiânia. Lembrando que essa criança está internada, as últimas informações que a gente tem é que ela está sedada, mas ela também é lactante, e a gente não sabe até que ponto ela necessita ali, mesmo da presença da mãe. Alguns podem perguntar, Ah, o perigo da mãe para essa criança? A gente não tem investigação terminada, e até o momento nós sabemos que a mãe é essencial ali ao lado da criança. O Lóris, conversando com o Miqueias aqui, ele me disse uma informação importante. Agora, na pandemia, os casos de violência aumentaram bastante, não que a gente está dizendo que esse caso foi uma violência, não foi uma violência doméstica, por exemplo, mas os casos aumentaram bastante, principalmente nas famílias com a vulnerabilidade social baixa, né? Sim, então nós temos essa questão de que as crianças estão ficando muito mais tempo em casa. Então, aquelas que já têm um histórico de serem agredidas, né, infelizmente sexualmente ou fisicamente, pelos agressores que estão em casa, tudo isso piora, porque agora elas estão 24 horas dentro da sua residência. Então, isso dificulta também o nosso trabalho, dificulta a divulgação, porque a criança às vezes não tem para quem contar, mas a gente também necessita dessa compreensão maior dos pais, dessa certa paciência, e de que todos nesse grande ambiente de estresse tenham um pouco mais de calma, né, de conversa, de diálogo. Se houver algum tipo de sintoma, criança ou pai, vizinho, é importante ligar para o Conselho Tutelar e denunciar? Como que faz? É muito importante que o Conselho Tutelar haja a partir de uma denúncia, a partir de uma comunicação, assim como o protocolo que é seguido pelo hospital, nós precisamos que aquelas pessoas que têm aquele vizinho onde a criança chora constantemente, os parentes que veem a criança com hematoma, aquele roxo, que presenciam cenas de agressão, que eles comuniquem, né, comuniquem com o Conselho Tutelar, eu que aproveito a oportunidade para dizer o telefone 0800-646-1114, é a central 24 horas para as denúncias, tem o Disque 100, mas o 0800 é muito mais rápido, porque nós precisamos de vocês para poder apurar essas situações de violação. Miquel, vamos repetir o 0800? 0800-646-1114. Ok, obrigado pelas informações, lembrando que o Conselho Tutelar, o Luar, está acompanhando essa situação, mais uma vez a gente reafirma que nós não estamos falando que se trata de uma violência doméstica, cabe à Polícia Militar, à Polícia Civil, principalmente a Polícia Civil, vai fazer a investigação desse caso, tanto é que o caso foi registrado na central de flagrantes, né, Miquel, e já foi encaminhado para a DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Anápolis. Nós continuamos acompanhando esse caso, Lóris, e mais uma vez, infelizmente o estado de saúde dessa criança é um estado muito crítico e ela está internada no Gol em Goiânia e durante a transferência ela precisou ser entubada, Lóris.